Foram 40 anos sem notícias. A única informação que Fábio tinha do pai era o nome dele completo. Um primo meu lá, que trabalha na delegacia, investigador, ele puxou, meu pai como uma pessoa, é assim que funciona, eu acho, né? Uma pessoa do bem e não achava. Aí, com o tempo, ele puxou ele como uma pessoa procurada, se não dizer assim, né? Achou mais de 100, só assim para achar meu pai. Aí, ele ligou para mim e falou, Fábio, eu acho que achei seu pai, venho para cá, para São Paulo. João Brás Alves teve um relacionamento rápido com a mãe de Fábio. Quando ele tinha dois anos, foi levado pela mãe para São Paulo e sempre carregou com ele a vontade de conhecer a família que deixou para trás. Na delegacia, de polícia para polícia, que se conversaram, né? E descobriu que o meu pai estava vivo, né? Foi, nossa, foi uma alegria. Estava vivo e ele tinha acabado de licenciar um carro, né? Aí, ele licenciou, aí ligou de lá, de São Paulo, de Itupéva, né? Para Silvânia, Goiás. Itupéva, São Paulo, Silvânia, Goiás. Aí, conversaram, o investigador que atendeu falou, olha, eu conheço seu pai. Ele até é amigo meu. Aí, eu fiquei muito alegre com isso, né? O encontro veio há sete anos. Como que foi passar esses 37 anos sem encontrar seu pai? Foi difícil para você durante todos esses anos? Dá para descrever como que foi? Eu não consigo. Faltam até palavras ali. Depois de tanto tempo sem ver o pai, há um mês, ele precisou dar adeus a seu João Brás, que morreu vítimas de complicações de um AVC. Graças a Deus que eu conheci ele, né? Sete anos. E esse tempo que vocês passaram juntos? Você ainda teve sete anos para poder aproveitar com ele, né? Agradece por poder ter tido esse momento? Agradeço até os últimos da vida dele. Eu fiquei com ele no hospital. No hospital eu não tenho. E esse não foi o único encontro emocionante. Fábio ainda teve a oportunidade de conhecer outras pessoas da família. Depois de tanta procura, de tantas buscas, o Fábio conheceu a família há sete anos. Mas só hoje teve encontro com o tio, né? O seu Sebastião. Ele estava me dizendo aqui que nunca tinha visto o sobrinho, né? Seu Sebastião. Como que foi esse reencontro aqui hoje? Para mim foi uma das melhores coisas na minha vida, né? Porque era mais um sangue meu que eu não conhecia. Tinha curiosidade, vontade de ver, de abraçar? Tinha. Eu falava, sempre eu falava com o irmão dele, que é o Valdemar. Era o meu sonho. Era ver ele e reconhecer ele. E hoje está podendo ajudar, né? Porque veio aqui para tirar o sangue e para fazer esse exame. É, vim ajudar e eu acho assim também, né? Que é uma parte, uma obrigação que eu teria, né? Porque para livrar o problema, para saber a certeza. Porque o pai dele não está aqui mais. Então, é a melhor coisa que para mim aconteceu é ter reconhecido ele e saber que é meu sangue, mais um sangue que nós estamos conhecendo. O senhor tem dúvidas de que é sobrinho? Não. Eu não tenho, não. Até a barriga é a barriga do pai, ó. O DNA, feito com o tio e um irmão, vai ajudar Fábio a realizar o desejo de ter o nome do pai nos documentos e também outras questões burocráticas. Quando ele faleceu, minha irmã colocou meu nome no estado de óbito. E isso está, né, irmão? Tem que resolver logo. De agora para frente, como que vai ser? Não tem mais o pai, né? Mas ficou uma família. Como que imagina que vai ser? Ah, agora. Eu estou mudando para cá. Vou ficar por aqui. Vou na casa de todo mundo. Todo mundo vê na minha casa. Vai ser assim. Deus quiser.